Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, olha aí, tá vendo? Tô mostrando pra vocês como que eu vou fazer esse curalzinho aí, diet, tá? Tô aqui na casa do meu pai e resolvi fazer um cural diet pra ele. Cortei aí com a faca, tirei os grãos, não ralei. Enquanto isso, vou aproveitando e comendo o milho da nossa dica anterior aí que a gente colocou aí no canal, tá bom? Vamos comendo e vamos trabalhar. Gente, o milho já picadinho, olha aí, gente. Não repara, não tô em casa, então vou filmar com a mão, né? E com a outra eu vou estar explicando, explicando pra vocês, né? Ai, falando até errado. Vou fazer aqui pro meu pai um curalzinho, né? Vou fazer cural pra gente, mas vou fazer um cural pro meu pai também. Só que meu pai, ele é diabético, ele não consome açúcar, né? Ele evita o máximo de consumir açúcar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou utilizar, qual adoçante que eu utilizo às vezes nas minhas receitinhas, tá? Esse é o adoçante que eu utilizo e ele é a mesma proporção de açúcar, tá? Se você vai utilizar uma xícara de açúcar, você utiliza uma xícara desse adoçante, tá? Só que eu não gosto de utilizar a quantidade que pedem, então eu sempre coloco menos. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui esse cural. É uma pequena quantidade, porque somente ele vai comer. E eu vou mostrar o que eu vou utilizar aqui pra vocês. Não reparem porque não estou em casa, não trouxe o tripé, então tá meio ruim, né? Pra gente estar filmando com uma mão e mostrar com a outra. Então eu coloquei aqui uma xícara, tá? Limpinha, tá gente? Uma xícara. Vou colocar aí na descrição, mas eu acredito eu que é a mesma xícara que eu tenho em casa. A minha irmã deu pra mim, deu pra minha mãe. Na época, né? Dia das mães, eu acho. E, bem, eu vou colocar na descrição, mas deve ser uns 250 ml, tá? Vou medir e depois coloco na descrição. Mas eu vou colocar aqui, num copo de liquidificador, aqui no liquidificador, vou colocar a medida aqui de quatro xícaras dessa, tá? Vamos colocar... Colocamos duas. Vamos colocar mais uma, né? Quatro. O copo de liquidificador do meu pai, vou tentar filmar aqui e mostrar pra vocês. Ele tem a medida. Tá vendo aqui? Vamos pôr... Um pouquinho a menos, aqui, vamos pôr... A medida dele aqui, deu no 1250, né? Um litro e 250. Você pode chegar até um litro e meio, tá? Vou colocar aqui dentro, o quê? Um litro de água. Despejar um litro de água e vou bater. Binha, você vai bater tudo, uma vez, vou, porque a quantidade de água é o suficiente, tá? Não vai ficar pesado. Então, vamos colocar água. Binha, eu não quero com água. Eu quero com leite. Só substituir a água pelo leite, tá? A gente gosta de um curalzinho mais, né? Um saborzinho do milho. Então, nós vamos colocar água, fazer o curalzinho com água. Mas, se você quiser colocar leite, fique à vontade, tá bom? Vamos depois fazer também com açúcar. Tem no canal, mas nós vamos fazer mais um aí. Chegando agora o mês de julho, né? Então, mais uma vez, vou mostrar pra vocês aí o adoçante que a gente vai estar utilizando. E vou falar pra vocês a proporção que eu vou pôr pra essa quantidade. Então, vamos pôr aqui a água. Coloquei um litro de água, já tinha reservado aqui uma garrafa. Tinha reservado uma garrafa aqui, um litro de água. Vou levar pra bater, depois nós vamos aqui, né? Peneirar. Vamos estar peneirando aqui, coando, tá bom? Vou mostrar pra vocês passo a passo. Então, gente, já bati no liquidificador. Agora, vamos estar colocando aqui, despejando com cuidado. Com cuidado aqui, porque eu tô utilizando a mão pra filmar, né? E vamos estar mexendo assim, ó. Vocês batem bem, tá? O meu bati rapidinho aqui, porque eu quero filmar pra vocês rápido. O celular tá descarregando, né? Mas aí você vai apertando, apertando, coou. Aí eu vou mostrar o próximo passo. Bem, gente, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se vai focar muito bem. Aqui. Tá vendo? Um litro e meio, tá? Mil e quinhentos. A gente já peneirou ele, coou e deu essa quantidade aqui. Eu uso aqui um pouquinho de água só na palinha, né? Ficou bagacinho. E aqui está o nosso curalzinho, né? Na verdade, o nosso suco de milho, que vai virar um cural. Então, vamos lá. E agora aqui, né? A panela, de preferência, sempre a panela grossa, gente. Então, tem essa panela aqui, que era da minha mãe, né? É do meu pai agora. Eu vou estar colocando, né? Despejando o nosso suco. Desculpa a claridade. Já vou avisando pra vocês, né? A claridade que não é das boas, porque eu não vi preparada. Mas eu resolvi fazer um curalzinho pra ele diet, né? Então, a gente... Tá aqui um pouquinho no escuro, tá? Não lembrei de acender também o flash. A quantidade de adoçante, gente, meia xícara, que eu vou pôr agora. Tá vendo? Aqui, meia xícara. Eu vou depois mostrar pra vocês. Eu contei em colheres. Seis colheres de sopa bem cheia, tá? Seis colheres de sopa, eu vou mostrar pra vocês como que aqui é a colher da minha mãe. Ela é bem grandona. Vou pôr minha mão mais próxima aqui, ó. Ela é grande, tá? Então, seis colheres de sopa bem cheia, aproximadamente meia xícara. Por que meia xícara? Eu vou mostrar pra vocês aqui. A xícara que a gente usou, utilizou de milho. E ela, tá? Aqui, ó. Então, meia xícara. Porque eu não quero, mesmo com o adoçante, que fique muito doce. Tá bom? Então, vamos fazer o que aqui agora? Vamos mexer. Né? Mexer, mexer. Misturar aí o nosso adoçante. Vamos estar misturando o adoçante. E tem uma grande diferença, né? Do açúcar. Então, ele tem que dissolver. Ele não é um adoçante. Na verdade, o adoçante, ele não é igual açúcar. Ele não afunda. Ele fica meio boiando. Né? E agora aqui, eu vou mexer, gente. Misturar todo o adoçante. E vou engrossar. Quando tiver o ponto certo, aí eu mostro pra vocês como ficou o cural. Tá? Cural diet aqui. Então, eu mostro pra vocês depois. Bem, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Ele já chegou no ponto, ó. Já começou fervendo, engrossou. Cinco minutinhos. Nosso curalzinho aqui, eu tô fazendo ele ralinho, assim, cremosinho, molinho, pro meu pai. O nosso, o outro, com açúcar, vai ser mais grosso, tá? Você pode fazer ele de corte também. Fazer ele bem mais grosso. Sim, eu queria o meu cural mais grossinho. Diminui a quantidade de água ou leite, caso você esteja fazendo com leite. Aí você coloca 800 ml de água, tá? Na hora de cozinhar, percebeu que o seu cural tá ficando muito duro? Tá engrossando muito? Não é a textura que você quer? Então, você vai pegar o seu cural e vai acrescentar um pouquinho de água ou leite, tá? Então, é só controlar a quantidade de água e leite aí que você vai fazer. Não sei se você vai fazer com água ou com leite. O nosso aqui é bem cremosinho, tá? É pro meu pai. Vou colocar nos potinhos depois. E ele vai comendo, né? Conforme ele quiser. E aí, gente, ó, ficou durinho. Meu pai já comeu, uma delícia. Esse daí eu fiz com açúcar pra gente. É a mesma quantidade de açúcar. Eu utilizo de adoçante, tá? Então, é a mesma proporção. Tá prontinho aí. Esse daí também coloquei no potinho, tá? Vou mostrar pra vocês como ficou cremoso. A gente fez diet e fez com açúcar. Lembrando que o diet, ele foi colocado adoçante, seis colheres de adoçante. E o de açúcar, a gente colocou seis colheres de sopa bem cheia de açúcar, tá bom? A mesma quantidade de açúcar, mesmo de adoçante. Aí, a dica pra você, se quiser fazer no potinho pra vender o curalzinho, olha aí. Coloca no potinho, coloca canela, se preferir. E aí, vai estar prontinho pra você vender também o curalzinho aí, uma delícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri